Mas vendo o seu Instagram aqui, eu sinto... Bom, só tem essas fotos incríveis, lugares maravilhosos, mas eu queria dar uma orcutizada no teu Instagram. Ai, sério? É, eu queria pra você ter contato com gente como a gente. O que é dar uma orcutizada? É uma foto zoada? Não, é você posar na caixa d'água, na laje. Entendeu? Mas aí fica a cor, a gente consegue dar uma... Não, porque eu fico com medo da pessoa ter muito olho grande nas tuas fotos, então é bom ter uma laje de vez em quando. O pessoal flama, de vez em quando ela vai pra laje. Ela vai na sofrência, nunca pensei nisso, gente. Não é? Então eu queria arrumar aqui um cenáriozinho. Nas viagens dela faltam o Sesc Caldas Novas, não falta um negócio. Eu queria arrumar aqui um cenáriozinho pra gente tirar umas fotos, pra você postar. Tem uma caixa d'água aí? A gente arma aqui um esquema, pode ser? Então agora chegou a hora da gente orcutizar a Pugliese. Orcutizado, Pugliese. Ó, preparamos aqui um cenáriozinho, tipicamente da laje aqui. Gente, eu achei super cool esse cenário, até orcut. É, tem aqui ó, uma caixa d'água maneira, já tem um franguinho ali com carvão, tem aquela calcinha, a calcinha ela de pendurada. É, essa calcinha realmente... É maneiro botar você pendurando a calcinha, bota tua intimidade, é bom que dá curtida. As pessoas gostam de intimidade, né? Ei, gostam. Olha aqui. Vamos fazer uma você na caixa d'água, vai na caixa d'água. Calma, eu vou ter que postar essa foto, né? Isso. Então não é tão simples assim, eu vou, tipo, colocar no ângulo já. Ah, a foto tem isso? Tem. Não é só tirar não? Não, é de baixo pra cima, pra ficar magra e tal, tem todas as coisas. Mas peraí, de baixo pra cima magrece? É tipo assim, aham, estica. Porque a Xuxa tinha me dito que é sempre de cima pra baixo, pra afinar o rosto. Não, ela tá errando. A não ser, é, porque ela quer o rosto. A Xuxa tá errando? Tá errando. Rapaz, eu tenho dito isso, pá. Eu sempre dou essa dica pras pessoas, assim, pra você ficar, tipo, mais longilínea. A não ser que você queira ficar achatadinha, cada um tem, né? Não, não. É assim, de baixo pra cima, assim, ó. Mas isso não selfie, você diz. A Marcela mínima tá aí, ela sofre, a Marcela baixa, ela chega lá no chão. Mas peraí, mas eu vou tirar uma selfiezinha, deixa eu entender aqui o esquema da selfie. Falou, Brasil. Não, a selfie é aqui. Que aí você fica amar. Vou espelhar isso aqui, peraí. Então a selfie. A selfie é de baixo pra baixo. É, faz assim, pra você ver o horror que fica. Não, é isso que a Xuxa falou pra mim. Não, a selfie, ela tá certa, a selfie é de cima pra baixo, é assim. A Xuxa não tá tão errada assim. Não, não, a selfie é. Assim ou a selfiezou na maneira? É, selfiezou na maneira. E a de baixo é o quê? Pra corpo? E aí, quando alguém vai tirar uma foto sua, é sempre assim, gente, ó. Assim, ó. Deixa eu tirar uma foto assim, deixa eu ver. Deixa eu ver a diferença. Tá magro. Assim, achar a pessoa. Mais comigo, o Paulo Vieira, por exemplo. Aqui, ó. Vem cá, Paulo, fica aqui. Mas ele não vai ficar magro na minha foto? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Beyoncé, Paulo Vieira. Não, é assim, ó. Não, Beyoncé, magra, Paulo Vieira, gominho, Beyoncé, entendi. Mas por quê? Daqui de baixo dá uma... Gente, ângulo é tudo, juro. Então eu tenho que tirar você na caixa d'água, mas com ângulo de baixo, assim. Você vai ter que apertar o botão. Eu vou te colocar exatamente onde eu quero, tá? Tá, quer que eu fique lá pra ser você? É, quero. Vai. Pera aí, então deixa eu ver. Tá na caixa d'água. Aí então, como tem um cenário bacana, é legal ser de horizontal a foto pra pegar tudo, tá? E daqui também é melhor, não é não? Que daí pega também pra ali ou não? Ó, é, daqui. E é legal dar uma sentada aqui e fazer tipo um... Isso, assim, ó. É daí? Mas aí não pode aparecer. Tem que aparecer só a parede, ué. Pera aí, calma. Eu tô destruindo o negócio todo aqui. Você vai fazer do meu ou do seu? Do meu, do meu, depois eu te passo. Mas aí você me manda. Te passo. Por airdrop, você sabe, né? Ai, meu Deus, não. Por quê? Por WhatsApp não... Não, por WhatsApp caiu a qualidade. Você não sabe? Tua vida é mais trabalhosa do que eu achei. É, a galera acha que é fácil, hein? É. Vai lá, entra aí. Consegue? Ajuda? Consegue? Não, tá difícil. Quer abrir zíper? Esse zíper é maneiro, hein, rapaz? Esse zíper é fácil, né? É, ele ajuda em muita situação. Tem que... Esse aqui já facilita, né? Senta aí, faz um... Dá pra... Calma aí, eu tenho que fazer uma foto meio maloqueira, né? É. Pra combinar. Pega o... Vamos fazer assim, ó. Pega a cervejinha. Não, não, mas faz você. Não, tem que sensualizar na laje. Ah, verdade. Tem que sensualizar. Isso, bota aqui. Quer segurar tipo uma boia, assim? Agora parece um catálogo Vogue. Pera aí, assim é bom. Vou tirar uma de perto, aí vou fazer de baixo. Mas você errou todo o ângulo que eu te falei. Não, mas eu quero tentar aqui, ó. Uma fechada na... Ó. É porque pelo tamanho da laje, ele já teria caído lá embaixo. A realidade é eu. Pera aí que eu vou tirar uma. Segura o saco de carvão. Ai, sexy. É mais sexy. Segura aí. Isso aí. Tá ótimo. Aqui de baixo, que é pra emagrecer. Cara, essa foto vai bombar muito. Boa. Vamos tirar uma outra aqui. Uma cervejinha. Por favor. Vamos fazer uma... Mas vem pra cá agora. Pula pra cá. Mas vem pra cá. Vem pra cá. Vamos fazer você assando um galeto aqui, ó. Mara. Vem. Coisas que eu faço na minha rotina, com certeza. Não, no teu dia a dia. Por isso que eu digo, ó. Faz você segurando isso aqui, tá pra... Ah, segura assim como se estivesse mostrando o churrasco que você fez. Pega aí. Isso, assim. É isso aí. Olha aqui, olha aqui. Boa. Alegria. Magra. Sempre magra. Isso aí. Com o dedão levantado. Gostei. Franguinho, né? Aquele franguinho. Isso. Vamos fazer você com um pandeiro na mão. Cara, é de verdade o frango. É de verdade o frango aqui. Nossa. E aí depois a gente dá pra plateca. Assim que a gente alimenta eles. É cheirosos os frangos. Faz você com um pandeiro, mas pendurando um sutiã, será? É, eu acho que sim. Faz um... Tchô. Aqui, ó. Fazendo... É, na boca. Isso, ótimo. Fábio, Fábio, tu tem uma ideia muito errada de pobre, né? Tocando o pandeiro e segurando a calcinha. Que isso? Tem que ir lá, né? Já tá bem cabona. Já tá cabona. Eu achei que ficou um vazio aqui nessa cadeira. Vamos fingir que você tem amigos, então. Coloca isso aqui aqui. Vem a Rita ali de Diadema, ali. Vem cá. Você, vem cá. Vem aqui que eu gostei de você. Pula por aqui, não. Trocando ideia. Vem. Pedro Bial, tem Rita ali? Eu também tenho, minha gente. Olha. Fica em pé aí. Olha que coisa maravilhosa. Qual que é seu nome? Lúcia. Senta aqui. Essa é a Gabriela, dá oi pra ela. Oi, Lúcia. Tudo bem? Nilce, o nome dela, Fábio? Lúcia. Lúcia, Lúcia. Tu sabe quem é a Gabriela Pugliese? Sim. Senta aí. Tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. É lógico. Senta aqui, Lúcia. Eu sei. Pega uma cervejinha. Você tá no churrasquinho, pendurando roupa e tocando coisa. Dá pra ela uma cervejinha. Você tá tomando, Lúcia. Vai, bota ali como se fosse aquela foto. A Nilce já quer abrir. A Lúcia. Olha aí, porra. Aí, representou. Maravilhoso. Brigadíssimo, Lúcia. Cumpriu sua função maravilhosa. Chiquérrima. Obrigado, tá? Vai pra lá. Legenda dessa foto. Deixa a vida me levar. Ó, quero te agradecer. Eu não vou aprovar as fotos? Ah, tem isso ainda? Ah, você vai postar minhas fotos e eu... Vou fazer o seguinte, eu vou te mandar todas e você decide qual que ficou melhor. Quero te agradecer. Obrigado por ter topado e participado. Obrigada. Você tá lançando um livro, não é isso? Eu sei. Tá lançando... Eu sei, ótima. Lancei. Ah, entendi. Eu sei. Mas se você não soubesse... Peraí, segura aí. Tá lançando um livro. Lancei agora um segundo livro que chama A Vida é Mara, que é mara, com frases muito positivas para as pessoas ficarem alegres e felizes. É bem legal, é bem fofo, na verdade. Tá vendo em todas as livrarias, pelo site da Editora Reptio. E é isso. Ah, muito bom. Toca um sambinha para ela ir embora na laje com o sambinha, pode ser? Gabriela Fuglianzi, senhoras e senhores! Obrigada, gente. Obrigada.